Fala rapaziada da BATV, hoje estou aqui na clínica Benessiri com o Eliphas e o Alisson, aqui vou fazer meus exames para poder voltar a me preparar, estava de férias como vocês sabem, e agora vou voltar com tudo aí, estamos na clínica aqui, o suporte é grande, tem tudo na clínica, eles vão falar um pouco sobre. Benessiri é uma clínica de medicina esportiva, nutrologia e nutrição esportiva, o nosso enfoque é bem-estar, nosso enfoque é prevenção, nosso enfoque é melhora da composição corporal, então todo o nosso trabalho é voltado para isso, a gente trabalha com nutricionistas, com a equipe Walter Abreu, a gente trabalha tudo que é ligado a melhora de composição, enfim, tratamento para perda de gordura, para ganho de massa, para definição muscular, para celulite, para estreia, para gordura localizada, então é tanto a parte estética quanto a parte de saúde, exatamente. Então a gente vai mostrar um pouco da clínica para vocês, sejam bem-vindos. Aqui na Benessiri a gente tem um cuidado maior com o paciente, antes de iniciar qualquer tipo de tratamento a gente procura sempre doenças prévias, um exame importante de fazer é ultrassomografia, porque tem muita gente que uma mudança de composição corporal, dependendo do tipo de tratamento que for estabelecido, se a gente fizer saber se tem algum problema no fígado, se tem algum problema no rim, se tem algum problema na tireoide, se tem algum modo pré-existente que precisa ser investigado, então é a melhor forma de iniciar um tratamento é saber realmente em que condição clínica que o paciente está. Não nega pro shape não, hein, que eu tava de férias, eu falei. Gostou de vocês, o que vocês fazem? O que vocês fazem? Gostou de vocês, os outros anos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tava com 117kg e fui parar com 102kg. Bom, né? Vocês acham que é legal ficar sem tomar nada, não é? E vamos ver agora, né? Tchau, tchau. Tchau. É muito importante também eu ver todos os resultados desses exames para a gente poder ver se dá mesmo para começar a preparação. Porque ninguém aqui é mentiroso, não tem como você competir com todo bichado, né? Você vai precisar estar com a saúde em dia para competir. Chega aí, vou fazer o exame de urina. Quer fumar? Aqui nós estamos no nosso laboratório de performance esportiva, né? Aqui nós temos uma série de equipamentos para tanto analisar a forma física das pessoas, também como a capacidade cardio-respiratória, né? Aqui nós temos o teste de hernioseprometria, né? Uma esteira profissional que consegue levar a pessoa até o esforço máximo e saber como funciona o coração dessas pessoas frente a uma série muito intensa, um treinamento muito intenso. Aqui também nós temos um exame de composição corporal eletrônico. É o segundo método mais fidedigno que nós temos, né? No mundo, aliás. Ele analisa o quanto a pessoa atende água corporal, o quanto a pessoa atende peso ósseo, peso muscular, peso de gordura, né? Aqui também nós temos todo equipamento para fazer o teste de metabolismo, né? A partir da respiração da pessoa, a gente consegue analisar o quanto que ela espera de gás carbônico. E nesse caso carbônico, a máquina lê o quanto que a pessoa gasta calorinha em repouso. Aliás, calorinha em repouso. Esse número é o número base para a montagem de qualquer plano alimentar. É o que a gente vai fazer aqui para o Ross também, para ele poder se preparar mais ainda, melhor ainda para esse próximo, se Deus quiser, ao Mundial. Vamos ver. Fazer esse teste aí para poder ajeitar melhor a dieta ainda. E... sem dar o pau. Não tem parada o ano todo. Tá vendo? Tava com 117, agora foi quanto? 102. Dois. Essa é a sua massa maior, aqui é a sua massa muscular esquelética, ou seja, os músculos que circundam os seus ossos, 45 kg de massa muscular esquelética. Quilos de gordura corporal, 9,5 kg, representando 9% do órfão, aqui tem o peso de músculos em cada região do seu corpo, peso de músculos na perna esquerda, direita, pra você ver se tem a simetria, pra você poder trabalhar na região de barco mais deficiente, também dá pra ver isso nos braços, aqui também tem a quantidade de gordura em cada regiãozinha do seu corpo, então é legal fazer isso em torno de 30 a 30 dias pra saber qual foi a evolução muscular, se tá tendo alguma perna ou um braço que tá respondendo melhor, entendeu, saber quais são as dificuldades e poder colocar o treino em cima das suas dificuldades, quanto mais esse método tiver, mais ponto no palco você vai ter, beleza? 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 me trouxe aqui pra conhecer essa oportunidade de fazer todos esses exames e mostrar pra vocês aí tudo que eu fiz, vocês viram, saí, tava de férias, fei de 15kg, não é fácil, tava chamando, ah não, fazer igual, não, quer fazer igual, vem fazer os exames também, aqui atende pelo seu plano de saúde, independente de qual for, e também atende particular, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e agora estou de volta, hein, chega de brincadeira, chega de festa, festa, ta oleira, ela é o imã todo, tamo junto!